Só relembrar um pouquinho desse caso, o Wagner trouxe ele aqui ontem, dessa mãe que teria matado a filha dela. Primeiro tinham achado que ela tinha colocado fogo e a menina tinha morrido dessa forma. Só que aí depois a polícia descobriu que na verdade ela tinha sufocado a menina e ela tinha inclusive sinais de enforcamento. Só depois essa mulher, a Zenaide Rodrigues de Souza, de 32 anos, teria colocado fogo no apartamento. Olha só, a novidade também é que a polícia encontrou uma carta que teria sido escrita pela Zenaide. Ali ela fala que ela também queria se matar junto com a menina. Ela está fazendo uma carta de despedida, dá tchau para a mãe, para os irmãos, fala que ama eles, está bem saudosa na carta, pede desculpas por algumas coisas. Mas a parte que mais choca, que eu vou ler aqui para vocês, é a parte que ela fala diretamente para o pai da filha dela, essa menina de 5 anos que morreu na madrugada de segunda-feira. A Zenaide fala assim, Como a gente vê, ela premeditou esse crime porque ela estava... Ela está escrevendo nessa carta que ela mataria a menina e logo depois se mataria. Ela disse para a polícia que ela tem depressão. Inclusive dá para perceber alguns traços aqui, ela disse que tem essa dor no coração. Mas só a polícia vai poder confirmar se a Zenaide realmente tem depressão. Como a gente disse, é um crime que chocou bastante, inclusive pelo que ela diz, a força das palavras que ela tem aqui na carta. A gente também conseguiu algumas imagens de moradores que fizeram uma homenagem para a Dulce, essa menininha de 5 anos. Vamos ver, Gabriel, pode botar na tela, por favor. Os vizinhos, 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 vizinhos. O que Deus, vizinhos, 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 vizinhos. Vizinhos, 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 vizinhos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mar. Amém. Os vizinhos homenagearam, rezaram o Pai Nosso para essa menininha que morreu, que a mãe, na verdade, matou ela, né? E mais uma coisa, a 12ª DP, a polícia disse que também descobriu que essa mulher amarraria, ela disse, né? Que amarraria os pés da criança e as mãos e depois sufocaria ela com um travesseiro, mostrando mais uma vez que esse crime foi premeditado, Brunoso. Agora a gente vai continuar acompanhando as investigações para saber realmente se essa mulher tem depressão e o que pode realmente ter motivado ela a fazer isso. Volto com você.